Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será referente a Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E pessoal, dia 27, tá? Eu estarei aí no evento Start Cripto, que vai acontecer em Salvador. Se você mora na região ou tá afim de viajar pra lá, vou deixar o link aí na descrição do ingresso, com 10% de desconto. Então vamos lá, meus amigos. Estamos em um momento decisivo para o Bitcoin e para as criptomoedas. Isso porque o americano, que é o cidadão do país que tem o padrão mundial de moeda, o americano padrão começou a desacreditar do retorno do aquecimento da economia, passou a desacreditar que a inflação é algo temporário e eles já pensam nisso como algo permanente, tá? Foi feito um estudo publicado pelo New York Times e o que está rolando é o seguinte, os americanos estão acreditando que esse negócio de inflação de 3% ao ano vai ser permanente, tá? Se fosse aqui pro Brasil, alguém falasse assim, ó gente, a inflação a partir de agora vai ser de 3% ao ano. Galera ia estar dando pulo de alegria, ia estar feliz da vida, né? Porque a gente está acostumado com uma inflação oficial de 7%, 8%, 9% e a não oficial de até 25%, né? Você pega, por exemplo, um carro modelo 2021, preço tal. Modelo 2022 está tipo 30% mais caro às vezes, dependendo do modelo. Então, 3% pra gente ia ser pulo de alegria, mas lá pra eles 3% é um fracasso. E de fato, como o dólar é a principal moeda do mundo ainda, padrão, petrodólar e tudo mais, Então, você ter uma expectativa dos investidores negativa é algo que vai impactar e pode até piorar essa situação. Isso eu digo por quê? Porque muito do que se tem em relação ao valor de uma moeda ou ao valor de um ativo Diz respeito no quanto aquelas pessoas acreditam naquilo. Então, não é só quantas pessoas estão comprando, mas também quantas pessoas estão falando a respeito disso. E isso tem um impacto direto, tanto é que o Bitcoin, por ser um ativo relativamente jovem, as criptomoedas, elas têm um impacto muito forte do que vem de fora. Agora, o mercado tradicional tem uma notícia aí, beleza, vai ter um impacto. É um impacto menor porque estamos trabalhando com volumes maiores. Mas, de qualquer maneira, existe esse impacto e existe uma progressão que pode afetar gradativamente o mercado tradicional. Então, o que acontece? Se todo mundo está achando que a situação nos Estados Unidos vai piorar, cada vez mais as pessoas vão procurar outras possibilidades de investimento. E agora eu vou dizer para vocês uma coisa que o Fausto Botelho falou aqui no meu canal em 2018 ou 2019, porque foi quando a gente fez uma entrevista aqui, já faz bastante tempo. E ele falou o seguinte, Marcão, ó, se 1%, aliás, 0,5% das pessoas que estão no mercado tradicional pularem no mercado das criptomoedas, Bitcoin vai a 100 mil fácil, 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 tá? Só que o problema é que isso ainda não aconteceu e o Bitcoin não está tão longe assim dos 100 mil dólares. E aí? Como que fica? Né? Como que fica essa situação? Então, o Fausto Botelho é um dos maiores analistas aqui das terras tupiniquins. Ele trouxe essa informação para a gente e eu penso que a informação dele estava errada. Estava errada, né? Pô, você está falando que o cara errou? Sim! Ele chutou muito baixo. Ele chutou muito baixo. O negócio é bem mais do que isso. Então, pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte. Eu não vou dizer que é para hoje ou para o fim desse ano, igual o modelo Stock to Flow, que a gente fez até um vídeo aqui falando a respeito e tal. Ó, Bitcoin 100 mil dólares ainda esse ano e pá. Para esse momento eu acredito que a gente vai ter uma correção. Tudo está indicando que sim. Mas a questão é, a gente observando a longo prazo, existe uma superioridade avassaladora do Bitcoin, das criptomoedas no contexto geral, em relação ao panorama mundial. Existe a possibilidade aí da moeda chinesa, a moeda, enfim, que a China está desenvolvendo, a CBDC, ter um alcance muito forte e dominar aos poucos a economia mundial, mas as criptomoedas estarão presentes. Isso porque, até certo ponto, aqueles que são integrados ao Estado, órgãos regulamentadores e tudo mais, eles tentaram barrar o Bitcoin. Então, eles descobriram que era impossível você barrar, porque o Brasil, por exemplo, não vive uma democracia. A gente vive uma emulação de democracia. E no mundo, em diversos níveis, isso acaba acontecendo também. Então, se você simplesmente proíbe o Bitcoin de maneira objetiva, literal, e sem ter uma motivação para isso, uma motivação que seja realmente plausível, a máscara da democracia vai cair. Então, todo mundo vai saber a verdade. Então, qual que é a opção do Estado? Se eu quero continuar vivo, eu tenho que manter a máscara, tenho que manter a aparência. Senão, a gente vai seguir para uma anarquia geral até que as coisas venham a se ajustar. Então, eles estão barrando o avanço das criptomoedas o máximo possível, burocratizando, dificultando com a máscara de que estão facilitando, né? Porque, assim, o Bitcoin precisa do Estado? Não precisa. O Bitcoin precisa de alguma lei para dizer... Não, cara, é só você baixar sua carteira ou comprar uma hard wallet, abrir uma conta em uma corretora, pronto! Já está tudo certo, você vai trabalhar com Bitcoin e com criptomoedas. Você não precisa de ninguém dizendo para você o que você deve ou não deve fazer. Então, quando o Estado vem e gasta o dinheiro, que é nosso, que é o dinheiro dos impostos, para falar a respeito disso, para impor qualquer tipo de determinação, ele está dificultando o acesso, ele está dificultando o processo. Então, a nossa alternativa é buscar o distanciamento do Estado, tá? E ele vai fazer o máximo que for possível para impedir que você alcance o distanciamento. E como que você se distancia? Adquirindo criptomoedas. Principalmente de maneira anônima. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu tenho que me espaldar aqui. Não fique sem declarar seus impostos, tá? Atenção! Não fique sem declarar para a Receita Federal. Pague tudo ao governo, tá? Paga aí. É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Não sonegue. Não sonegue. E siga sua vida feliz. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações. Deixe um like. Um comentário. E... Primeiro link na descrição é o da Binance. E se você mora na região de Salvador aí, não se esqueça de comparecer ao evento aí. Ingrese com 10% de desconto. Até mais.